Vamos lá! Eu odeio o quadro dos aniversariantes do programa! É a nossa ouvinte Aline, quem manda pra gente aqui. Boa tarde, pretinhos! Tudo belezinha? Tudo belezinha, é, ó. Sigo e escuto vocês desde antes dos primórdios. Na época, a adorável Rodaica nem era estrela móvel e eu sentia muita falta de uma mulher no programa para dar uns toques em vocês. Ah, é verdade, cara. Sonhei algumas vezes que eu participava da bancada fazendo este papel que ela hoje faz. Vocês me acompanhavam nas idas e vindas da faculdade, lá da UFSM, e hoje nas idas e vindas do trabalho e também da escola do meu filho aqui em Porto Alegre. Pois bem, tudo isso pra dizer que curto demais o trabalho que vocês desenvolvem e sim, me sinto à vontade de trazer-lhes uma crítica. Mas como escreve bem a Aline, após anos assistindo em silêncio, quero dizer, chega de aniversariantes! Gente, me parece falta de pauta. É falta de pauta? Ela pergunta. Os aniversariantes famosos? Não, muito pelo contrário. Não, puta pauta. Pelo contrário, uma baita pauta. É chato demais saber quem está de aniversário. Entre parênteses, ela coloca conhecidos ou ouvintes. Fica um tempão falando da pessoa, se é anos, anões ou aninhos. Parece programa de fofoca. Isso vocês não são. Um programa de fofoca? Não somos, não somos. Não, só quando o Sandrinho está aqui. Pela primeira vez em 17 anos, eu tenho trocado de estação, quando vocês começam com isso. Vou lá na 102.3 escutar boas músicas. Olha, para mim, Aline, está de boa. Eu também, está de bom tamanho. Se tu sair do pretinho e vai lá na 102.3, o papi está ótimo. Acho que ela deixou a ventra. Enfim, é só uma dica. Vida longa ao PB e sempre com a Rodaica. Se for lido hoje, gostaria de aproveitar e pedir para mandarem beijos para meus pacientes idosos. Eu sou fonoaudióloga e indico sempre vocês para eles como terapia do riso. Olha aí. E também para o meu marido, Ricardo. Ele está de aniversário, imagina. Bom, é uma taposa. Meu marido, Ricardo, que também escuta vocês. Beijos, Aline. Valeu, Aline. Obrigado. Mas deixa eu te falar, a gente gosta tanto do quadro dos aniversariantes. E ele traz cultura, quando se fala sobre um famoso. Traz, exato. As vezes. O que o cara faz da vida, onde é que trabalhou. É legal. Até que pode chegar alguém que ela admira. Ontem, por exemplo, foi o aniversário do Phil Collins e nós não trouxemos a informação. Ah, mais uma cagada. Phil Collins, né, cara? Hoje não era o dia do oncologista também? Phil Collins, cara. Nós não trouxemos o aniversário de Phil Collins. Uma das figuras icônicas do rock progressivo mundial e depois, mais tarde, do pop. Peraí, pera um pouquinho. De quem a gente não trouxe? Phil Collins. Não, hoje não é que nós vamos pedir música no Fantástico. Phil Collins ontem. Não, 30 de janeiro. Como? 30 de janeiro. O aniversário do Phil Collins? Errou! Pode dizer. Não, para pra ganhar. Modo de dizer, né, Fé? Deixa eu ver o modo de dizer. Nascimento? Nascimento, 30 de janeiro de 1951. O Phil Collins? Não, não. O Genesis. 30 de janeiro. 30 de janeiro. Então não foi ontem. Não. O aniversário do Phil Collins. Agora se tu me falar. Mas eu vi ontem um post do Phil Collins no aniversário dele. Mas quando vê, já é antigo. É. Faz tempo que não faça nada. 30 de janeiro de 1951, Alexandre. Puta merda, hein? Queria pedir desculpas à produção. Isso é bonito, cara. Queria pedir desculpas à produção pela minha falha. Não, está tudo bem, né? Tudo bem. O Phil Collins, a gente vai... Não, virou a mesa do chope. É bosta. Estão jogando bosta na mesa. Nós estamos ficando bons, Elis. Está bonito isso aí. Só passa a cuia. Está bonito. Sabe o que seria mais legal? Se a gente tivesse o patrocínio de uma erva aqui no programa ou de uma garrafa térmica. E aí vocês ficarem jogando a garrafa térmica e a cuia para lá e para cá ia ser bem legal. Pode ser que já colhe no produto novo. Será que tem alguém no departamento comercial que já pensou nisso, não? A nossa amiga Kátia já vai colar um produto legal. Vamos, Katita. Na segunda-feira. É só nós. Bota nós, Katita. Ela sai vendendo, cara. Cuidado. Vamos. Olha aqui. Mas então... Bota, Lele. Ah, pois não. Então não só mandar o parabéns. Eles estão atrasadíssimos. Para o Phil Collins. É um atraso adiantado. Não, mas vamos torcer para ele. Nós estamos no meio do caminho. Vamos torcer para ele. A última vez que a gente viu ele, estava muito bem. Olha o contraponto referente ao aniversário do dia após. Temos o contraponto. Mas só um detalhezinho do comercial. Detalhezinho do comercial. Pois não. Mandou aqui a Fabiola Gisler e Ronti de Criciúma. Gisler. Gente, eu comprei a minha Zagonel na sexta-feira passada e estou amando. Criciúma está frio demais. Olha aí. Viu? Por isso, desde que a gente lançou Zagô, Zagô, Zagô. Zagô, Zagonel. É um estouro de venda. Boa tarde. Sou ouvinte há muito tempo, há anos. E vocês são demais. Estou trabalhando na frente com o computador escutando pelo site da Atlântida. Aí vem o aniversariante do dia. Ele ouve no site? Com os devidos parabéns e felicidades e saúde e prosperidade para o aniversariante vem os comentários dos integrantes. É. E saúde, né? Saúde. Cara, isso é incrível. Vocês fazem a gente pegar o celular e acessar o YouTube para poder ver a foto. Escreva. A gente... Escreva. A gente pegar o celular porque duvido que sou o único que faz isso. Porque ele deve falar que vários ouvintes fazem o mesmo para pegar o celular e acessar a imagem. A ideia é essa. Claro que é. Essa é a ideia. Crescemos na briga com as imagens. Desde o momento que a gente passou a botar imagens na nossa live. Estamos fazendo TV no rádio. Aliás, que baita imagem. Fazendo escola. Estamos fazendo escola. Mais que a linda. Saúde. Que baita imagem. E que saúde, né? A gente não dá prosperidade e a gente só fica no saúde. Prosperidade, o feto já manda. Saúde. Saúde a gente já vende a todo mundo. Muita, muita prosperidade às vezes. A gente já vende a todo mundo.